E aí a galera e E aí e essa gente até longe e já tá até longe Você rouba o cavalo? Isso aqui é uma história, mano. Por enquanto, vamos! Tia Horde! É. Temos que contornar essa bagunça. Esse é o centro da cidade? Era. Agora é um deserto gigante. Por aqui. Ai, cowboy. Ei, Tess! Tô indo! Esse aí tem meio lento, né, mano? O cadáver é trecho. Não é certo. Merda. Z, Z, W, A, S, V. Girar. Movimento do mouse. Amiga. Parece que eles morreram esperando reforços. E tá terrorzão aqui, Georgie. Estalador. Droga. Nossa. O que aconteceu com a cara dele? É o resultado de anos de infecção. Então eles são... Cegos? Por aí. Eles enxergam pelo som. Como morcegos? Como morcegos. E alguém em escala se estonde. O que que acham? Tô jogando cabai ou jogando terror, velho? Não. Parece que o prédio inteiro vai cair. Olha a cabeça. Nossa. Br tira. levantaques... Tira! Amor! Pela! Tira! Vão anywhere... Sega! Tira! Me biggest goods é um! me ajude aqui que beta fi que é que é beta aonde seu gay ai o beta ai ó ó sacou sacou betinha vamos procurar suprimentos ó ai pra cê ó merda ah isso foi intenso falou e disse a georgia ta querendo jogar warzone matando que já ta morto tom cobre essa ferida valeu sai daqui to jogando desde 11 horas se quiser que ela entre ai é dar mais dano que você fi ela falou que se quiser ela entra é bom que cês dois é level mais baixo ou não o georgia não é level baixo não mas controla o nível viu eu vou jogar uns 20 minutos aqui pelo menos que rapaz eu entro com cês ok agora tom só 23 de novo agora cê ta on e é só 23 daí não combina não ele falou que vai jogar de 11 a 5 da manhã vem grandão na janela aqui p por Mentira Eu não posso finalizar o bicho não Eu vou lá tentar de novo Saco, mano Que saco Então também tem que arrancar Vamos lá A escada está bloqueada Subimos de novo? Aô, rudeio Tá bom Calma É morro, irmão O outro soltou Giordina Giordina na missão da carroça Nossa O que pode dar errado? O que é? Vamos É Não olhe para baixo É só não olhar para baixo Você está bem Tem um caminho para voltar Ah, não Inventa moda, não Não Vou dar uma olhada Fique com a garota É Não É possível equipar uma arma por coudre Atemais fica um pistola 9mm Pistola 9mm Pistola 9mm Munição de pistola Revolver Pistola 9mm Revolver Munição de revolver 6 Aredado 0 De reserva Guardadas na mochila 3 Selecionar pistola Enfie Tutorial desbloqueado Vamos 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 Ah, mano Mano, que tal Mas você viu? Uma coenheira. 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 Eu estava pensando, quando a gente voltar, pode descansar um pouco. O que é manada? Mano, esse jogo aqui é... é remasterizado. É só tirar os gráficos, qualquer coisa, jovem. Olha os gráficos aqui, cadê? Eu vou tentar no Ultra, vou até tirar os trem do Ultra que não faz diferença nenhuma. Qualidade das texturas, filtro de qualidade da amostra das texturas, baixa, baixa, média. Filtro de qualidade, baixa, filtro de faixa de transmissão das texturas, qualidade das sombras do ambiente. Resumo, distância das sombras de baixa, média. Aplicar. Sim. Nenhuma coisa, ó. Mano... Facaçou. Losséia morreu. Mano, pra onde eu tenho que ir aqui? Perdido. Ah, aqui, ó. Meu Deus, agora eu nem sei da onde eu vim. E aí, mano? É... Uma... Uma... Que é o Ryzen 5 6000, alguma coisa assim, não lembro. E a... E a placa é... RX 6650 XT. Eu tô perdido. Como assim, mano? Como que sabe esse cara? Como assim, mano? Porra. Eu tô voltando, eu acho, hein? Como assim, mano? Como que sabe esse cara, velho? Não aparece botão. Ah. Ah. A placa ali é por aqui mesmo. Tentar tudo igual, velho. Peraí. Ué, a placa até que é boazinha, ué. Tô streamando ainda. Peraí, velho. Peraí, velho. O que que tá acontecendo com o seu... Amor, olha o seu celular. O que que é vez? Ah, não. Colocou no vídeo e não tá... Ajuda ele, amor. Por favor. Eu dar uma balança... No brilho. Não, não, véi. Ah não, véi. Onde está? Oh, eu estou matando todo mundo, mano. O que é isso, filho? Olha aqui embaixo. Não. Não se deu conta. Ali, está vendo? Merda. Estamos de casa, senhor. Joel, vai na frente. Eu cuido da recuperação. Qual que é o seu processado aí, Placa? Não, não importa o que aconteça, não. Sai de perto dele, claro. Fica atento. Eu resolvo. Não, não importa. Não, mano. Posita ficar atentamente no faro, assim, Pata. Chegue sorrateiramente e pressione. Para a coragem... Segure. Control esquerdo para se mover devagar e em silêncio. Tutorial desbloqueado. Segure. Control esquerdo para se mover devagar e em silêncio. Mano, esses bichos estão gritando Parece a Giordi Socar um instalador é arriscado, experimente usar alguma arma branca Ativamente, os esmoladores com a Pata Clique o roteiramente e pressione e para agarrar Segure, controle e... Caramba, tive que matar todos Ué, mas se roda a arzone, roda muito o jogo, viu? Não, nem dessa não O fruto está rodando GTA também Não, nem dessa não Onde que eu vou inserir senha? Bem, vamos lá Claro, posso ir até o próximo Tá vendo? Fiquei 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 eu vou achar sempre isso, você olhou no youtube né o porcaria é amor por aqui estamos quase fora vamos merda você olhou no youtube né vamos o que eu tinha que fazer eu quero a senha do que é cofre vamos 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 Ah não. Du é só ir mais um só, né? Mas se eu jogar squad, du acaba rápido de manhã a partida. Tá jogando resurgência duo? O que é isso, amor? Nossa, já usou um monte de vez. Vamos. Minha nossa, conseguimos mesmo. Todo mundo ok? Sim, vamos lá. Vocês são muito bons nisso. Isso se chama sorte. E isso vai acabar. Para que lado vamos, Tess? O congresso fica para esse lado. Mas você foi duo mesmo, mano? Como passamos pelo caminhão? Que hack aqui, joga? Vamos ver o que achamos. Ah não. Mas ele foi para o Beleléu, joga. Vamos lá. Vamos lá. Pistola, nove milímetros. Tudo bem. Esse se parece mais com quem me mordeu. Eles ainda tem rostos. São recém infectados. Acabaram de se transformar. Tem mais dentes por aqui então. Temos que ir. Pistola, nove milímetros. Munição de pistola. Seis. Carregado. Cinco. De reserva. Pistola, nove milímetros. Pistola, nove milímetros. Munição de pistola. Seis. Carregado. Cinco. De reserva. Fui mesmo. É doideira. Mano, eu tipo assim. Estou jogando para treinar e divertir. É melhor com quatro pessoas. Porque dois. Dois. Acaba muito rápido. Três. Acaba rápido. E a galera anda só junta. Então quatro já. Eu acho que dá mais. Mano, eu estou voltando. Vitano. Nossa jossa. De novo. Não, mano. Quatro. Os caras ainda se... Não. É mais difícil julgar de dois, de três, do que de quatro. Para te falar a verdade. É isso que eu estou te falando. Vamos lá. Pessoal, tem um par de batalha, né, jovem? Não tem nenhuma skin, não. Quem tem é aquele amigo seu lá. Pagou não sei quantos lá na... Nicki Minaj. As skins que eu tenho é toda o par de batalha. Mano, mas... Tem umas skins massa. Antes era só skin paia. Eles deram umas skins bacanas lá para o... Nessa temporada aí. Eu não escuto nada. Ah, não. Ah, não. Um braço. E aí, Samor, revoltou? Tá revolto. E aí, como vamos sair desse lugar? Vamos ver. Usa esses pensos encontrados para melhorar suas armas e as bancadas. A Marlene pensa que você é imune? Bom, ela acredita nisso. Como foi mordida? Deve ter ido a algum lugar, porque não tem infectados na zona. Sim. Eu fugia. Eu estava no colégio interno militar. Você fugia? Sabe, para explorar a cidade. Eu estava no shopping quando encontrei um infectado. Esse lugar é completamente proibido. Como você entrou lá? Eu... Eu dei um jeito. Enfim, uma dessas coisas que vocês chamam de corredores me mordeu. E foi isso. Entendi. Estava com a Marlene quando fui mordida? Não. Eu fui pedir ajuda a ela depois. Do jeito que ela é, não sei como ela não atirou. Tirou em você. Ela quase atirou. Espero que ela esteja bem. Eu te disse. Ela vai ficar bem. Fazer uma roleta russa. O Snoop Dogg. É, mano. É caro, viu, fi? Cada... Cada skin. Ainda mais compra separada. É mais caro que o par de batalha. O par de batalha, pelo menos você compra uma vez. Você tem em todo o espaço. E você compra uma por uma. E é caro com borra. Tem duas portas, jovem. E é outra porta. E é outra porta. Ah, merda. Desculpa. Desculpa. Fui eu. O que é isso? Desculpa. Vamos, fica perto de mim. Ah. Ah. O que é esse lugar? É um museu antigo. Algumas coisas têm que ir pelas jonas. Sério? Uau. Olha a cabeça. Vai, vai, vai. Joel! O que é isso? Quebra. Eu vou dar a volta. O que é isso está aqui? Desce! Corre! Corre! Merda! Desce! Vamos lá. Ah, não. 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Não! Sai daí Arthur! Eu não vou morrer! À direita! Eu não vou morrer! Mantenha os ocupados! Ele tá aqui! Puxa! Joel! Lá está a saída! Tô vendo! Puxa! Não tem nada pra lutar no jogo! Tem umas estampas ali! Fica aí! Nunca tem, mas deixa eu ver! Não tem nada pra lutar! Eles estão nos seguindo! Que troca! Não tem nada pra lutar! Fábricação! Kit médico! Fabricável! A receita exige! Você tem! Kit médico! Você tem! Mola! Kit médico! Fabricável! A repupções! Abaixe-se! Abaixe-se! Tem um soldado ali! A menina vai ficar sem máscara mesmo? Entendido! Mateo, pois... Como você consegue respirar nisso? Eu... Eu não tava mentindo pra você! Você viu eles? Não! Tava vivo! Quando você não respirar você já tava morta! Eu não vi nada! Incompetente! Vamos encontrá-los e sair daqui antes que os instaladores apareçam! Vamos! 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 Vamos lá em frente! Bersão! Tão assim! Existir! Vamos! Se abandonou a gangue, amor? Se abandonou? Porra, deidora. Deidora, deidora. Se é menina. Oxe. Eu não sei nadar. Vamos dar um jeito. 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 Na série tem isso aqui? Por que não foi por ali? 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 Obrigada. Sobe. Ah, é? É ali. Ok, ok. Cuidado. Te peguei. Te peguei. Nunca tem nada, mas lá vai o brumo. Nunca tem nada. Nunca tem nada, mas lá vai o brumo. Olha, sobre a Tess, eu nem sei o que... Olha só, as coisas vão ser assim. Você não fala da Tess. Nunca. Acho melhor não falarmos das nossas histórias. Segundo, não conte a ninguém sobre o seu estado. Vão achar que é louco ou vão tentar te matar. E por último, você faz o que eu disser, quando eu disser. Entendeu? Claro. Repita. O que disser é uma ordem. Tem uma cidade a alguns quilômetros ao norte. Tem um cara lá que me deve favores. É provável que ele nos consiga um carro. Certo. Vamos nessa. Agora sim. É, vai ser mais rápido passar por aqui. Cara. O que? Nada, é só... Eu nunca vi uma coisa assim, só isso. Você fala do bosque? É. Eu nunca andei por um bosque. É bem legal. Por que você não me leva de volta para Marlene? Se ela pudesse fazer alguma coisa, por que te deixaria conosco? Bom, talvez ela esteja melhor agora. Garota, eu não quero te perturbar, mas as chances de sobrevivência dos seus amigos nunca foram muito altas. Ela é muito mais dura do que você pensa. Emílio? Não importa. Mas tá pronto? Porque eu duvido que eles pudessem nos levar de volta à cidade. Tá pronto? Vamos lá comer. Gostaria que houvesse outra opção. Ué, Ayla. Calita. Tá quente, né? Tá quente? Fechou? No meio da missão? Nossa, vai ter que pegar de novo. Devemos subir? Tá não. Tem um cabo lá em cima. Temos que dar a volta. Mas vai ter que andar até lá. Nem li aqui. Não faz eréia nunca. Não faz eréia não, amor. Hã? Levar essa madeira pra onde, hein? E essa coisa? Tá bom. Para atravessar todos. Aqui. Posicionado. Carregado. 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 Oxe. Carregado. Carregado. Armas brancas melhoradas matam os inimigos com um golpe. Mas a melhoria tem durabilidade limitada. Deceito de carregar. Bloqueada. Melhoria corpo a corpo. Pressione. Para visualizar este tutorial desbloqueado. Sultar. Posicionar. Vamos lá. Melhoria de arma branca. Inventário cheio. É você, Bill? Onde você encontra ele? Hã? Lugares diferentes. Você nunca veio aqui, não é? Eu sei que ele mora aqui, mas... Não, nunca estive aqui pessoalmente. E essa fumaça, você acha que é ele? Eu espero que seja. Bom, então... Vamos conferir. Vamos, vem. Salva. Mas... Pode. Jogo salvo. Salvamento ao seu arquivo atual de dados. Salve. Opções. Salvar. Novos dados de salvar. Jogo salvo. Novos dados de jogo. Crie um novo joker. Sobre escrever os dados sal- Sim. O que é isso? Opções. Sair para a área de trabalho. Sa- Do- 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 Do-